Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele veio com o fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com o fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior E vai surgir algo novo E vai surgir algo novo E eu ouvi o som do rei a entrar E eu ouvi o som do rei a entrar E eu ouvi o som do rei a entrar Leon não deixa eu surgiu E não me deixe Não me deixe Sente Não me deixe cuk Ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sente, sente Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sente, sente Não me deixe ficar Sem o teu tocar Não me deixe Sente, sente Então vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes Não me deixe ficar, sem o teu tocar Não me deixe ir, sem te sentir Não me deixe ficar, sem o teu tocar Não me deixe ir, sem te sentir Não me deixe ficar, sem o teu tocar